MÚSICA MÚSICA A opção de que diz, meu querido? Eu tô enrocado, é que essa danada do lado do gerador, ela tá jogando fossa Tô sem malícia, dá aquele reitão, e se bater de frente, vai ser um jogão Tô enrocado, é que essa danada do lado do gerador, ela tá jogando fossa Tô sem malícia, dá aquele reitão, e se bater de frente, vai ser um jogão Ai, que perigo Vixe, vixe Vixe, Maria Oh, bisame, irmã dela Beltranária, meu fim